Galera, tudo bem? Pois é, essa é a nossa missão agora, valeu! Muita gente curtiu a nossa ideia de passar algumas dicas pra você que nos acompanha aí, dicas de como falar melhor. Muita gente tem medo de falar em público, falar durante uma entrevista de emprego e outras coisas nesse sentido. Agora, tem muita gente querendo melhorar a fala pra ser um youtuber, tem gente que gosta de dar aula, mas acha que a fala é insegura. Quando você trabalhar essa questão, que você tem essa firmeza aí que você tá falando bem, com certeza a vergonha, essa insegurança vai embora. É muito legal isso aí, tá? Ó, presta atenção, vou dar uma dica aqui bem bacana pra você. É milenar o que eu vou te ensinar agora. Agora, não vai querer dar risada, porque é o seguinte, parece brincadeira, parece coisa de louco, mas não é não, é real. Você vai pegar uma caneta, uma caneta, pode ser caneta azul também.